É seu único lugar no mundo Que é seu abrigo A sua casa Que traz a liberdade E clima de felicidade Onde pode ficar novo Onde pode ficar Onde pode ficar novo E é tão difícil arrumar isso pra gente Não há vitória quando a luta não é justa Mas só a relutância por esse mundo melhor Mas só a relutância por esse mundo melhor É que nos traz a resposta Qual é o resultado disso? Casa, casa, casa Casa, 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 casa Porque é seu único lugar no mundo Que é seu abrigo A sua casa Que traz a liberdade E clima de felicidade Onde pode ficar novo Onde pode ficar Onde pode ficar novo É, é tão difícil arrumar isso pra gente Não há vitória quando a luta não é justa Mas só a relutância por esse mundo melhor Mas só a relutância por esse mundo melhor Mas só a relutância por esse mundo melhor É que nos traz a resposta Qual é o resultado disso? Casa, 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 casa Casa, 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 casa Toda família precisa de um lar O Brasil não é o Brasil, o Tope é PNH Mas só eu danço por esse mundo melhor Mas só eu danço por esse mundo melhor Eu vou gostar de muito mais, não canso de lutar Minha casa é meu cabelo, então meu hábito Casa, casa, casa Casa, casa, casa Casa, casa, casa Casa, casa, casa